Música No Informe Cultural de hoje, a gente vai conhecer a exposição do artista João Modé aqui na Escola de Artes do Parque Lage. A mostra promete revelar a ligação das plantas com a música. Música Instrumentos musicais expostos permitem uma maior interação com a obra do artista. Uma parte pouco conhecida do público foi aberta ligando a sala a uma linda mata. O contato com a natureza impressiona. Eu vou conversar agora com o artista responsável por essa exposição, João Modé. João, como é que surgiu a ideia de montar essa exposição? Essa exposição, ela parte de pesquisas científicas da relação dos sons com as plantas. Essas pesquisas vêm sendo feitas há muitos anos e principalmente nos anos 70 e até hoje continuam sendo feitas. Eu acho interessante essa poética dessa tentativa de comunicação entre os sons e as plantas, entre os homens e as plantas. Então, a exposição parte desse princípio, mas de uma forma poética. O visitante pode ter muita interatividade o tempo todo aqui. Você quis propor isso? É, sim. Alguns projetos meus, a interatividade faz parte. Nesse aqui existem esses instrumentos que as pessoas podem tocar e existe esse percurso a ser percorrido, né? E a interatividade acontece basicamente aí. E o que o visitante pode esperar ao vir visitar essa exposição? Qual o maior diferencial da sua exposição? Ah, eu não sei. Eu acho que o projeto ali proporciona uma aproximação com essa floresta super rica que a gente tem aqui, no Parque Lage. E realmente os caminhos proporcionam uma aproximação bastante grande com um micro-universo, né? Desse macro-universo da floresta até o micro-universo do crescimento de pequenas plantas e insetos e tudo. E aqui você tem essa área, por exemplo, que o visitante pode chegar e ler alguns livros sobre essa comunicação entre a música e as plantas, certo? Exatamente, exatamente. São livros que têm a ver com essas pesquisas, né? Esse livro, por exemplo, da Dorothy Hedlack, ela foi uma dessas pesquisadoras dos anos 70 e que escreveu esse livro, que é o mundo dos sons e as plantas. É uma pesquisa desenvolvida, tem teses que continuam sendo feitas até hoje por biólogos e são livros relativos a esse assunto. E qual o principal objetivo da exposição? Eu acho que a exposição tem um objetivo específico. Talvez ela tenha algum objetivo, seja o de sensibilizar o olhar do espectador. Não é uma exposição que aborde assuntos ecológicos, acho que não é por aí. É mais mesmo essa poética da comunicação dos sons com as plantas. E eu acho que ela tem uma questão temporal também, que está presente nos incensos que ficam queimando, né? Em espirais, que são formas que também você encontra nas plantas, no crescimento de algumas plantas, nos desenhos que estão sendo feitos, no próprio crescimento das plantas, né? No tempo dos sons que são tocados, no tempo dos silêncios, né? Por aí, eu acho. Em uma exposição tão interativa, o artista não poderia ter outro espírito e faz desenhos na parede no período aberto ao público. Ver a obra acontecendo é pouco comum nas mostras atuais e aproxima o artista dos visitantes. A exposição vai até o dia 11 de março na Escola de Artes do Parque Lage, de segunda a quinta, de meio-dia às oito da noite. A entrada é franca. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma